Então se liga mano, tô cansado de ser pacífico Deixo isso com oceano, candidatos são a verdadeira droga Meu coração congelou, tipo pó de diamante do ioga Opressão de farda e de aristocratas Educando seus filhos a pensarem como primatas Sua grana, seu poder, como quiser Meu poder, entrar em mentes igual Charles Xavier Faço uma proposta que é uma resposta oposta Disposta a deixar a sociedade exposta Desabafo é o que tenho feito Efeito do defeito que me deixa insatisfeito A falta de respeito do sujeito sem conceito Que age com preconceito tem um pensamento estreito Ainda bem, meu raciocínio é vasto Pensa se não me inspira esse beat do nefasto Aponta a dedo sujo, nunca ajudo de nada Você não é feliz só porque dá risada, não Responda os meus acertos e as minhas falhas Eu sigo na vanguarda, eu sigo na vanguarda Aponta a dedo sujo, nunca ajudo de nada Você não é feliz só porque dá risada, não Responda os meus acertos e as minhas falhas Eu sigo na vanguarda, eu sigo na vanguarda Escobar ficou pra trás, minhas linhas são mais puras Seu Big Mac não mata minha fome de cultura Minha alma ocupa escola com a mente de Tarantino Mas, desculpa aí doutor, o meu sangue é latino Neto de nordestino, desprezo a omissão Trago o amor e o ódio de Lampião Não sigo televisão, nem padrões sucesso de estética Muitos confundem Angélica com Angélica Ai que tragédia, aumento o som e visto a bombeta Ouvindo o Jorge bem no gol quadrado com a minha preta E na igreja trocaram água por vinho No cálice do estado nos deixam entorpecidos Seja bem-vindo ao mundo de egos inflados Que transformam as pessoas em cegos robotizados Não vou ficar calado, o Brasil tá na minha veia Cês são capitão América, eu sou capitão de areia Aponta a dedo sujo, nunca ajudo de nada Você não é feliz só porque dá risada, não Responda os meus acertos e as minhas falhas Eu sigo na vanguarda, eu sigo na vanguarda Aponta a dedo sujo, nunca ajudo de nada Você não é feliz só porque dá risada, não Responda os meus acertos e as minhas falhas Eu sigo na vanguarda, eu sigo na vanguarda E aí rapaziada, cuidado com os rótulos Cuidado com as aparências Embalagem e conteúdo rapaziadinha Certo, nem todo mundo tá onde merece Mas tamo aí no corre Não é porque só você acredita numa coisa que você é louco É o Max, o Buga, tá ligado Corre atrás do seu É o Max, o Buga, tá ligado